Muito antes de considerar uma migração para o MMA, o peso pesado Greg Hardy já era uma figura extremamente controversa e polêmica. Para quem nunca ouviu falar, ele foi uma grande promessa do futebol americano, que começou a carreira profissional em 2010, chegou inclusive a jogar num dos maiores, se não no maior clube do país, o Dallas Cowboys, mas ficou realmente muito marcado pelos problemas extracampo, já foi preso com cocaína no carro e pior ainda, por violência doméstica, chegou a ameaçar de morte, a estrangular e arremessar no móvel a ex-namorada. Chegou a cumprir parte dos 18 meses da pena em liberdade condicional, quando anunciou que migraria para o MMA foi alvo de grandes protestos de grupos de mulheres e por aí vai. Mas como a gente sabe também, controvérsia atrai atenção, então o cara foi ganhando as lutas amadoras por nocaute, mais gente foi falando dele, até que Dana White resolveu trazê-lo para o Contender Series, ele lutou em duas edições e nocauteou em ambas. É enorme, 1,96m de altura, pesa mais de 120kg, bate que nem um caminhão, mas obviamente é um lutador ainda muito cru no MMA. Ele é um atleta, traz o background no futebol americano, que já confere uma certa vantagem competitiva contra a parte de trás da tabela na categoria até 120kg, que tem muita gente pouco atlética porque não tem que bater peso. E a controvérsia também parece que segue o rapaz, em 4 lutas no UFC ele tem uma derrota por desclassificação, ele deu uma ajoelhada ilegal que não podia e no último sábado no UFC Bocha ele venceu a luta por decisão unânime, mas horas depois a comissão atlética mudou o resultado para no Contest, que é sem resultado, porque no intervalo de um round para outro ele usou um daqueles inaladores, aquela bombinha normal para quem tem asma. Ela é aprovada pela usada, mas você não pode usar no corner, entre rounds. Entre rounds você basicamente pode beber água. Então o cara, por imperícia, perdeu a vitória por isso. O Dana White culpou o fiscal ali do corner, da comissão atlética, que não o proibiu, mas de toda forma o que é feito, está feito. Mas por que eu estou falando do Greg Hardy? Bom, vamos lá. Junior Cigano, brasileiro, ex-campeão do mundo, faria a luta principal do UFC Moscou do dia 9 de novembro contra o local Alexander Volkov. E digo faria, porque Junior Cigano teve uma infecção brabíssima na perna, o famoso Staphylococcus, que fez um buracão na sua perna esquerda, inclusive ele postou uma foto no Stories do Instagram, está feia a coisa e obviamente não tem condição nenhuma de lutar. No primeiro momento, parecia que o substituto seria Francis Engano, que nocauteou o Junior Cigano na última rodada. Ah, Renato, mas pra que ele vai pegar uma luta em cima do laço se ele está no posto desafiante número 1? Porque o UFC vai fazer a trilogia do Daniel Cormier e Stipe Miotic e o Engano estava muito incomodado por não ter nenhuma luta pra ele. Todo mundo está agendado e ele está chupando o dedo. O cara estava reclamando todo dia. Mas de forma muito surpreendente, Mal Kikawa, empresário de muitos atletas famosos como o John Jones, disse que o Greg Hardy ligou pra ele e pediu a oportunidade de preencher a vaga, porque ele gostaria de se testar contra a competição mais qualificada, porque também fez um campo completo agora, lutou no último sábado e também está frustrado porque perdeu uma vitória. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito surpreso do UFC topar jogar o Greg Hardy, um cara que pelos motivos errados é famoso, mas o UFC trata ele como alguém que pode vir a ser comercial no futuro e está dando pra ele adversários em nível de entrada, iniciantes na categoria ou tecnicamente abaixo da média pra ele ir se desenvolvendo, jogar esse cara em Moscou contra o Volkov. Se você somar o número de vitória de todos os adversários do Greg Hardy no UFC, dá quase o mesmo número de vitórias que tem só o Volkov. A gente não está falando de um degrau acima em relação a nível de competição, como por exemplo o da borrachinha aí do Uriah Hall para o Yo-Yo Romero. A gente está falando de uma escadaria inteira. Greg Hardy não pegou ninguém que a gente pode chamar de top 20, top 30 e o Volkov é o top 7 porque cometeu um erro grotesco, porque ele poderia muito bem hoje com alguma sorte ser campeão do mundo. Vai lembrar que ele tirava pra absolutamente nada o Derek Lewis numa das lutas mais fáceis da sua carreira e faltando 15 segundos pra terminar foi tentar dar uma ajoelhada de encontro com a guarda baixa, de tão desleixado e com a vitória garantida que ele estava. E aí entrou a mão da besta que o arriou. Se ele tivesse confirmado aquele resultado contra o Derek Lewis, ele disputaria o cinturão dos pesados contra o Daniel Cormier. De novo, é um cara com 37 lutas profissionais contra outro que tem 6, sendo que o Volkov é maior, tem 2 metros de altura e também é mais jovem, tem 30 anos contra 31 do ex-jogador de futebol americano. Eu tava pensando aqui e sinceramente não lembro de um mismatch tão grande em relação a experiência e momentos da carreira como esse. Nem casos emergenciais como o Daryl Rocher e Habib Nurmagomedov, CJ Dilachov versus Joe Soto e até Valentina Chevchenko contra Priscila Pedrita, lutas que foram casadas porque alguém se machucou ou porque era oportunidade de momento a gente viu uma disparidade tão grande. Porque a Pedrita, o Soto e o Rocher já tinham uma carreira, já estavam na mira do UFC, já eram mais experimentados. O Greg Hardy é basicamente um iniciante no MMA. Também é verdade que o peso pesado é uma categoria atípica, com uma dinâmica completamente diferente. Pelo fato dos caras serem muito grandes e todo mundo ter punch, cada golpe singular poder definir a luta, a disparidade fica um pouco menor. Então é óbvio que um atleta de mais de 120 quilos que se dedica integralmente às artes marciais, há pelo menos três anos, tem a chance daquela mão vadia entrar e o salvar. Mas o Volkov aqui, que ainda vai estar lutando em casa, vai ser muito, mas muito favorito. E parabéns ao Greg Hardy, que decidiu furar a bolha ali de proteção que o UFC parecia que fazia em torno dele, botar a cara, ir pra território inimigo com grande chance de ser feito de bobo. Mas MMA é isso aí mesmo, é desafio, né? Vai que... De toda forma, não tava com muita cara que o Greg Hardy, que um cara que entrou tarde no esporte, não teve um grande background em nenhuma arte marcial, se desenvolveria a ponto de vir a ser um campeão do UFC e o cara tá indo pro vai ou racha, né? Alto risco e alta recompensa. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa dança das cadeiras curiosas aí na categoria até 120 quilos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima!